Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui no primeiro dia do 18º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e o dia hoje é destinado à regulação de transportes terrestres com sessões rodoviárias mais especificamente. Nós já tivemos duas apresentações pela manhã e fecharemos agora com chave de ouro com a apresentação, a palestra do doutor Ricardo Abdala Laje. Ele é Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União desde 2014, com experiência em concessões de rodovias federais, hoje na assessoria do ministro Jorge Oliveira. É engenheiro mecânico e bacharel em Direito pela UNB com pós-graduação na Auditoria de Obras pelo Instituto Cezedelo Correia e especialização em análise econômica do direito também pelo Instituto Cezedelo Correia. A palestra é sobre experiência do TCU no acompanhamento de concessões rodoviárias. Nós já ouvimos durante a manhã a visão da AGU, da Procuradoria Especializada Junto, a ANTT. Já ouvimos a visão da própria ANTT pelo seu diretor de 2019, recentemente saído da função, de 2019 a 2023, e nada melhor do que fechar com a visão do órgão de controle. Então, veremos a experiência do Tribunal de Contas da União no acompanhamento dessas concessões rodoviárias, que são tão complexas, problemáticas, e também um excelente experimento jurídico, que constantemente tem sido aprimorado nessa interação entre as instâncias executoras e o órgão de controle. Então, mais uma vez, Ricardo Abdala Laje, muito obrigado pelo seu tempo hoje à noite, nessa sexta-feira, e a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. Boa noite para o Sr. Márcio. Boa noite, alunos e alunas. Vou dar o início aqui à apresentação. Ao final, eu vou abrir para perguntas, para quem tiver alguma curiosidade, alguma coisa, poder colocar, tá bom? Então, vamos lá. A experiência do Tribunal de Contas da União no acompanhamento das concessões rodoviárias. A apresentação a seguir, ela vai ser dividida em cinco partes. A primeira é a natureza do controle externo nas concessões de serviço público. A segunda parte é momentos da atuação do TCU. A terceira parte, natureza das ações de controle. Quarta parte, considerações adicionais. E, por último, eu abro para eventuais perguntas. A natureza do controle externo nas concessões de serviços públicos, né? Vamos lá. O que é importante vocês saberem, né? Qual é a natureza da atuação do controle externo nas concessões de serviço público? A atividade controladora do TCU, sobre as atividades fim de qualquer agência, tá? NTT aí, mas é de qualquer agência, é denominada de segunda ordem. O que significa isso? A agência reguladora, ela tem a competência da fiscalização de primeira ordem e de fazer as escolhas regulatórias. Ao TCU que cabe a fiscalização de segunda ordem, cabe ele verificar a legalidade e ineficiência dos atos administrativos das agências reguladoras e propor melhorias na regulação dos serviços públicos, né? Nesse sentido, falar um pouco de fiscalização de atividade de segunda ordem, eu trago aí uma passagem do ministro Benjamin Zimler, ele é ministro do TCU, inclusive aluno da Escola de Direito da UNB, ex-aluno, né? Ele coloca o seguinte, né? Por intermédio das auditorias operacionais realizadas nas agências reguladoras, o TCU fiscaliza, entre outras questões, a execução de contratos de concessão ou de permissão. Essa fiscalização poderia ensejar uma redundância nas esferas de controle, visto que uma das principais atribuições das agências é exatamente fiscalizar esses contratos de concessão. Para evitar que essa indesejável superposição de atividades ocorra, o tribunal deve exercer uma fiscalização de segundo grau, buscando identificar se as agências estão cumprindo bem e fielmente os seus objetivos institucionais, dentre os quais a multa ou de fiscalizar a prestação dos serviços públicos sem se excluir indevidamente na área de competência privativa das agências. Eu trago aí também uma passagem de um voto, do acordo de 1946, do ministro relator Bruno Dantas, atualmente presidente do TCU, que ele fala um pouco também da fiscalização de segunda ordem. Pode-se dizer que o exercício do poder de controle dos atos regulatórios e relacionados à definição de políticas públicas encontra-se em uma tênue fronteira que demanda constante exercício de autocontenção para que este tribunal, nos exercícios de suas competências, evite o voluntarismo e respeite o legítimo espaço de discricionariedade do gestor e do regulador. O exercício desse controle de atos regulatórios é deveras consagrar em pacífica jurisprudência dessa Corte de Contas que a pregoa como de segunda ordem atendendo os atos emanados e praticados pelos reguladores. Então, pessoal, pelo controle de segunda ordem, que é o que o TCU adota, conforme a sua pacífica jurisprudência dentro do tribunal, a atuação do TCU não recai sobre a regulação em si, mas sobre a atuação das agências reguladoras, respeitando-se as escolhas regulatórias e a discricionariedade, desde que fundamentada, do regulador. Então, assim, de início, acho que cabe entender que não existe sobreposição de função, né? Então, assim, cabe à agência reguladora fazer as escolhas regulatórias, né? Fazer o controle, a execução, a fiscalização direta dos contratos de concessão e cabe ao TCU avaliar a legalidade dos atos da NTT, avaliar também da NTT ou de qualquer agência reguladora, né? Avaliar a legalidade, avaliar a eficiência, né? Desses atos, né? E, eventualmente, propor medidas que respeitem mesmo a discricionariedade do gestor, né? Então, não existe sobreposição, existe complementariedade de atuação, tá? Passando para a nossa segunda etapa da nossa apresentação, momentos da atuação do TCU. Basicamente, existem dois momentos da atuação do TCU. A primeira é durante o planejamento da licitação da concessão, ou seja, o controle prévio, né? Antes de licitar a concessão, né? E ele é, basicamente, um controle já tradicional que o TCU faz, já de muitos anos, né? Desde quando, antes de eu entrar no tribunal, essa já é uma fiscalização tradicional que era feita, que é, basicamente, ela é feita sobre as análises e estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e sobre a minuta dos futuros contratos de concessão, né? Então, a instrução normativa TCU 81 de 2018, ela, inclusive, revogou uma instrução normativa anterior, que era a 27, e ela traz regulamentações da maneira com que ocorre esse tipo de controle, né? Então, basicamente, eu coloquei os passos aqui embaixo, né? Mas, basicamente, o que que acontece? O órgão concedente, no caso do NTT, em caso de outros setores também, em caso de transportes aquaviários, qualquer processo de desestatização, ele passa por esse fluxo aqui, né? Que, basicamente, ele está relacionado aqui à elaboração dos estudos pelo órgão concedente, né? O planejamento da desestatização, e o TCU já começa a atuar nesse momento todo aqui, acompanhar esses estudos, né? Na sequência, o órgão concedente, né? Agência reguladora, o poder concedente, ele elabora os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? E as minutas dos contratos encaminham para o TCU, né? A partir daí, o TCU, a análise, a unidade técnica do TCU, o corpo técnico, vai fazer uma análise, né? De todo esse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que é apresentado, bem como das minutas de contrato, propõe uma determinação para o TCU, para o colegiado deliberar, né? Então, basicamente, o que que acontece? São remetidos para o tribunal estudos, né? E aí envolve análise de projetos, né? As obras que vão ser feitas, o modelo econômico e financeiro que vai ser adotado durante a licitação, durante a execução do contrato, né? Remete-se também ao TCU analisa, a unidade técnica analisa a minuta de contrato. E eu posso dizer que essa fiscalização prévia, ela é muito importante, porque o que acontece? Ela ocorre antes do contrato entrar em andamento. A gente está falando de contrato de concessão que, em regra, né? Assim, de maneira geral, são contratos extremamente longos e complexos, né? E depois que o contrato começa a acontecer, é muito difícil você, né? Se tiver algum problema, fica tudo mais difícil de resolver, né? Então, esse acompanhamento prévio aí, durante o planejamento da concessão, ele é muito importante. É importante que... de propor, às vezes, algum ajuste... Está escutando, pessoal? De propor algum ajuste nas minutas, né? Então, nas minutas de contrato, né? Então, às vezes, alguma regra ali pode causar insegurança jurídica. Então, assim, quando o TCU identifica ali potenciais problemas que podem ocorrer ao longo da execução do contrato, existe um ganho muito importante, né? Não só para o controle externo, como para a atuação da agência reguladora, como para os próprios usuários do serviço. Então, ao final desse processo, o tribunal, ele emite um acordo, né? Propondo determinações, né? De melhoria, né? Quando acontece alguma coisa que precisa realmente ser consertado, porque você determina. E propondo também eventuais recomendações de melhoria também, tanto nos estudos, como nas minutas de contrato. feito isso, né? O poder concedente, ele licita o ativo, né? A rodovia, né? E aí, os agentes de mercado, né? Ofertam suas propostas, né? O objeto é escolhido por... Uma empresa escolhida, né? E essa empresa vai executar o contrato ao longo dos próximos anos, né? Então, um exemplo prático aí, recente aqui, teve em 2023, algumas semanas, acho que duas semanas atrás, três semanas atrás, no acordo 1143 de 2023, do plenário, ele deliberou aí, pelo acompanhamento do processo de estatização da rodovia federal BR-381 Minas Gerais, o trecho compreendido entre Belo Horizonte, Minas Gerais e o governador Valadares, né? Então, é um caso prático aí de quando isso aconteceu. O tribunal aprovou, né? Essa licitação, né? Propôs algumas determinações, algumas recomendações, NTT e o poder concedente, principalmente a NTT, né? Cabe a ela fazer os ajustes necessários, né? Após isso, o projeto é licitado, né? E aí inicia o contrato, tá bom? Então, esse é um exemplo de atuação do TCU, né? Durante o planejamento da licitação, né? Antes, é um controle prévio, muito importante e muito tradicional pelo TCU. Já faz isso, já tem muito tempo. O segundo tipo... de acompanhamento, de controle que o TCU exerce sobre as concessões de rodovias, ele ocorre durante a execução do contrato, né? Então, durante a execução do contrato, o TCU, ele avalia a legalidade dos atos administrativos da NTT, né? Em grande maioria, pode se resumir aí em repactuações contratuais e as fiscalizações do próprio contrato de concessão. Então, por repactuações, entendam-se aí reequilíbrios contratuais decorrentes de, por exemplo, de inclusão de obras, de investimentos, né? Isso é uma coisa que o pessoal do TCU, né? Avalia, avaliou durante muitos anos, né? Às vezes acontece de você incluir uma obra na concessão, na licitação, né? No início da concessão, é o único momento que você tem de competição entre os players, né? Depois que um concessionário entra, as obras que são inseridas são inseridas sem licitação, é contratação direta, né? Isso enseja riscos, né? Para todo mundo, seja da obra estar superprecificada, né? Os usuários pagarem o valor mais alto do que deveriam, né? Enfim, o TCU avalia também, às vezes, eventuais reequilíbrios econômicos, revisões e reajustes tarifários, né? Isso acontece também, sempre sobre o prisma da legalidade, né? Então, são para trabalhos, essencialmente, assim, normalmente são trabalhos de conformidade, né? Ao longo da execução do contrato. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, eu trago aqui o exemplo do Acordo 1738 de 2017, também no plenário, ele é um relatório de acompanhamento do contrato de concessão da BR-040 Minas Gerais, Rio de Janeiro, e a duplicação da nova subida da Serra de Petrópolis, né? Então, ela analisou ali na época, né? A inclusão desse investimento, dessa subida da Serra de Petrópolis, né? Então, foi um trabalho importante na época para o tribunal, e esse trabalho, ele meio que foi uma porta para outras fiscalizações da mesma natureza que foi realizada sobre a inclusão de obras, né? Então, na sequência, teve esse acórdão aqui também, muito próximo, acórdão 2.132 de 2017 também, que foi uma auditoria de conformidade nas obras de ampliação da capacidade da BR-290, Rio Grande do Sul, né? Ela passa ali em Porto Alegre, né? Então, teve essa obra, teve a inclusão dessa obra, e aí, a auditoria, ela apontou superfaturamento das obras, inclusive, superfaturamento, digamos assim, proporcionalmente grande, né? Essa auditoria também, ela deu origem a uma operação, uma parceria, uma operação denominada cancela livre entre TCU e Polícia Federal, né? Então, também teve essa, acontece eventualmente esse tipo de particularidade, e esse processo, ele ensejou responsabilizações, né? Como decorrência do primeiro acórdão que eu citei também, eu cito também o acórdão 2.247 de 2018, que foi um relatório de auditoria na concessão da rodovia Presidente Dutra, né? Que é a maior concessão rodoviária do Brasil em termos de volume de carros, né? Em termos de volume de tráfego, né? Essa auditoria, ela avaliou a legalidade da prorrogação contratual, o desviatamento do objeto licitado e ofensa aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da motivação dos atos administrativos, né? O que aconteceu na época é que, ao final desse contrato de concessão, o primeiro contrato, o contrato de concessão da primeira etapa dos programas de concessão de rodovia federal, essa rodovia que liga a capital de São Paulo, a capital do Rio, né? De São Paulo a Rio, na época teve uma discussão antes de acabar o contrato, né? Em relação a... Ao invés de licitar a concessão por uma concessão nova, né? Para trazer um agente novo, discutiu-se na época, né? Incluiu uma obra relevante ali no final do contrato e aí essas obras seriam incluídas sem licitação, né? E aí até onde eu lembro a discussão, ela implicaria na prorrogação do contrato em mais de 17 anos, né? Então, a auditoria, ela apontou, né? Que é essa... A ilegalidade dessa prorrogação contratual, a desvantajosidade dela, né? Você trazer outros agentes ali para participar do processo, né? De precificação do ativo, apontou o desvirtuamento do objeto da licitação e ofensa dos princípios da disponibilidade do interesse público e da motivação. Então, foi um caso interessante também. O TCU, depois que atuou nesse processo, de alguma maneira, implicou na mudança, né? Poder concedente, resolveu licitar esse ativo, né? E hoje a rodovia, a presidente Dutra encontra com um novo contrato de concessão, com novas obras, um contrato muito mais moderno, né? Então, foi um trabalho muito importante aí, né? Que o TCU desempenhou aí nas concessões de rodovias. Então, primeiramente, o primeiro momento de atuação do TCU antes da execução do contrato, ou seja, durante a fase de planejamento da licitação, e o segundo momento é durante a execução do contrato, tá? É natureza das ações de controle, né? O que é isso? Existem, basicamente, estou chamando de natureza, existem dois tipos de fiscalizações que o TCU faz, né? A primeira seria as auditorias e fiscalizações de conformidade, e esse desenho está aqui colocado de propósito, como se fosse um checklist, né? Uma auditoria de conformidade, basicamente, ela busca fazer um confronto entre a realidade com as disposições normativas postas, né? Então, achado é a distância que existe entre a realidade com o critério de auditoria que ele é extraído da legislação, né? Então, é um trabalho de conformidade, né? Enfim, e aí, como exemplo, são os exemplos de acordos e trabalhos que eu mencionei no slide anterior, tá? Então, são trabalhos de conformidade. As auditorias e fiscalizações operacionais, né? É outra forma que o TCU também atua, né? E elas podem examinar em um mesmo processo uma ou mais das medidas, uma ou mais das principais dimensões do desempenho. Economicidade, eficiência, eficácia, efetividade. É uma atuação que o TCU é uma atuação muito mais colaborativa do que uma auditoria de conformidade, né? É uma... É um trabalho, né? Que, basicamente, a equipe de auditoria, ela fixa, né? Estuda bastante alguma coisa, alguma... Alguma política pública, algum pedaço de alguma política pública, né? E ali se faz diagnósticos, né? E, em decorrência do que desses estupros, desse aprofundamento aí teórico da política, o TCU propõe, normalmente, recomendações de melhoria, né? É um processo muito colaborativo, né? Ele propõe recomendações de melhoria para o órgão concedente, para o NTT, no caso, né? Então, é uma frente de trabalho muito interessante também do TCU, mais focada no aspecto, vamos dizer assim, pedagógico, né? E aí, como exemplos de auditorias e fiscalizações operacionais, eu trouxe dois aqui, né? O acordo 2.190, de 2019, também do plenário, ele fez uma avaliação da performance dos serviços públicos postos à disposição da sociedade por meio das concessões de rodovias federais, relacionados à qualidade, à segurança e tempestividade dos investimentos, tendo em vista aspectos dos produtos entregues e seu real custo para a sociedade, né? Esse trabalho, ele concluiu que o programa de concessões de rodovia federal possuía, na época, na época de 2019, inadequada estruturação de seu planejamento estratégico e de sua gestão, meio como apresentava desempenho suficiente quanto os aspectos eficazes, segurança, economicidade, qualidade e determinação do volume de investimentos. Olha, isso é o volume 10. Como que é? Como que é? Desculpa. Então, esse trabalho foi um trabalho muito importante, né? Desculpa, acho que alguém estava com o microfone ligado. Então, essa foi uma auditoria operacional, foi um trabalho, assim, muito legal, muito interessante que o TCU fez, né? Então, ele fez um estudo, né? Em 2019, você já tinha ali as três fases do programa de desestatização de rodovias, né? Programa de concessões de rodovias federais, chama PROPROF. A equipe de auditoria, ela fez uma avaliação, né? De todas essas três fases, né? Propondo diagnósticos ali, né? E aí, de maneira geral, não vou entrar muito em detalhes, apontou-se, né? Atraso dos investimentos, né? E atraso de investimentos em rodovias necessariamente implica em perda de vidas, né? Quando um investimento, uma duplicação, uma terceira faixa, uma faixa adicional, enfim, esses investimentos dessa natureza não são feitos, a consequência natural, além do tráfego, né? São os acidentes e a perda de vidas, né? Então, esse trabalho, ele focou bastante nisso, né? Ele demonstrou ali problema na época, problema no planejamento estratégico do programa, né? A falta de delimitação ali de um objetivo, claro, onde se quer chegar, né? E uma falta, assim, de... Tentou se comparar nesse trabalho, né? A gente chega a acusar com as rodovias que são administradas pelo DENIT, tentou fazer essa comparação, né? Você tem duas opções, né? Ou o poder público presta diretamente o serviço público e quem faz isso no âmbito das rodovias federais é o DENIT, né? Ele terceiriza as obras, contrata via lei de licitações, né? Ou então você tem a opção do poder público, né? Delegar para o parceiro privado explorar essa infraestrutura rodoviária, né? E aí quem faz isso é o DENIT. Então foi feita uma comparação, né? E um diagnóstico geral muito robusto, assim, foi um trabalho que eu não participei, mas que eu tenho orgulho de falar, porque realmente eu sei da grandiosidade do que foi e que representou e representa até hoje. O segundo trabalho é esse Acórdão 601 de 2023, é um trabalho que também é um Acórdão recente, né? E ele fez uma avaliação dos atos administrativos relacionados à inadimplência, renegociação e realistação dos contratos de concessão de rodovias federais, de forma a entender quais são as ações ou inações que poderiam estar contribuindo com as inexecuções de contratos verificados na auditoria anterior, nessa auditoria de cima aí que eu citei. Concluir-se que o acompanhamento contratual da NTT não consegue, né, verificar a totalidade do que foi contratualizado e que a NTT não utiliza as medidas de enforcement de forma adequada. Dessa forma, verificou-se que o acompanhamento realizado pela agência é insuficiente para uma... participando desse trabalho é uma coisa interessante, foi feita uma avaliação, né, dos mecanismos de enforcement da NTT, como os processos de apuração de multas, né, então identificou-se ali fragilidades em todo o procedimento administrativo que tornava o processo de aplicação dessas sanções problemático, né. Enfim, então, dois exemplos aí bem interessantes aí de auditorias operacionais, como eu estou dizendo, o foco é mais você identificar problemas e oportunidades de melhoria e trabalhar em parceria com a agência reguladora, né, para, digamos assim, efetivar, promover as alterações, né, as melhorias que precisam ser feitas e são apontadas, né. Já passando para a parte final da nossa apresentação, trago agora algumas considerações adicionais, né, e aí é mais no sentido de, né, como aluno de, ex-aluno do direito, apresentei minha monografia no final do ano passado, escrevi sobre concessões de rodovias federais, para o São Márcio, para o orientador, e assim, o que eu acho que é interessante falar aqui para trazer uma dinâmica até diferente, né, em relação ao TCU, né, porque, assim, a gente é aluno do direito, normalmente o estudante do direito, ele quer sair da faculdade de direito, ele quer, né, não tem regra, né, mas ele quer virar juiz, quer virar ministério público, alguns querem carreira acadêmica, alguns querem virar procurador de estado, enfim, né, isso varia muito e, assim, não é muito comum a gente escutar um aluno que está, pelo menos, na primeira graduação falando em trabalhar no TCU, né, é um tribunal administrativo, não um tribunal judicial, né, mas eu queria fazer uma, né, uma defesa no sentido bom, assim, né, um convite para os alunos e as alunas, né, além das carreiras jurídicas, trabalhar no TCU é um lugar muito legal, né, um ambiente que eu podia dizer que tem um ambiente de trabalho incrível, né, você tem todo um, né, um suporte para você poder estudar, correr atrás, né, então, assim, é um lugar muito legal, um ambiente muito cooperativo, eu diria até que é um lugar sui gênesis no âmbito da administração pública, né, é para as pessoas aí, para os alunos que gostam de direito público, né, é o lugar perfeito, assim, porque a gente trabalha lá com direito público o tempo todo, né, e aí, especialmente, direito administrativo, e eu digo mais, assim, não é só o direito público, né, o direito público, ele conversa com o direito privado o tempo todo, né, então, é um ambiente ali, né, que normalmente é um lugar muito voltado ali, às vezes, para o pessoal que faz um curso de contabilidade, um curso de economia, às vezes, de engenharia, né, mas é um lugar que tem um campo muito rico profissional do direito, né, eu consigo perceber, eu acho isso muito legal para quem gosta de direito público, gosta de direito administrativo, trabalhando, eu consigo perceber como que o direito público, especialmente o direito administrativo, está vivo, né, ele está mudando, né, eu estou presenciando mudanças que estão acontecendo, né, então, assim, são coisas muito legais de experienciar, de viver, né, e aí eu vou trazer alguns exemplos aqui sem nenhuma pretensão de exaurir, né, e tentar mostrar para vocês um pouco dessa transformação do direito público, até de modo de encorajar, né, os futuros bachareis, né, e trazer exemplos também dessa interface com o direito privado, tá bom? Então, exemplos aí que eu acho que é interessante, que são coisas novas, assuntos novos, desafios novos da administração e que implica alterações no direito administrativo, né, pelo menos uma necessidade de encarar alguns fenômenos de uma maneira diferente, né, eu acho que o direito administrativo está, precisa de passar por algumas mudanças, ele já está passando, né, então trago algumas, alguns exemplos aqui, né, o caso das prorrogações e realização dos contratos das parcerias dos setores rodoviário, ferroviário e aeroviário, é a lei 13.448 de 2017, então, assim, é uma, essa lei trouxe muitas novidades, né, o Instituto da Relicitação é algo novo, né, desafiador, tanto para o pessoal das agências reguladoras, sem dúvida, né, para o pessoal, o poder concedente, eu digo aí, ministérios de transporte, enfim, né, e para o próprio TCU, né, então é um caso, né, Instituto Jurídico completamente novo, que, enfim, a gente não conhecia, né, trago também como exemplo a figura cada vez mais presente aí da arbitragem, né, então, assim, tem agora esse também, o TCU, agora, esse arcabouço todo institucional, além da agência reguladora, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, tenta cada vez mais a participação dos juízes arbitrais, o que torna essa interação, né, essa interação entre esses diferentes sistemas, ainda mais complexa e ainda mais desafiadora, né, o surgimento, o aparecimento do consensualismo, né, uma coisa, é um fenômeno, né, eu acho que até irreversível, né, essa questão dos acordos, de se buscar o consenso, eu acho que, inclusive, acho muito importante isso, né, o TCU, inclusive, criou muito recentemente, né, nesse início desse ano, uma nova secretaria para tratar disso, né, de consensualismo, trago também como exemplos aí, é, para os alunos e as alunas, as alterações da LINDPE, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, promovidas aí recentemente pela Lei 13.6558, de 2018, que acrescentou à LINDPE os artigos 20 a 30, né, então, assim, são, é sim uma mudança da, imposta, né, na maneira com que o TCU atua, mudanças que eu acho, inclusive, muito importantes, né, eu sou um defensor dessa legislação, e eu acho que o importante dela, também, a informezeria é trazer como que ela muda, né, como que isso impacta o nosso dia a dia lá no TCU, e, consequentemente, impacta o direito administrativo, o direito público, né, trago com outro exemplo também mudanças novas, né, nova Lei de Licitações e Contratos, lei 14.733 de 2021, então, uma legislação nova que, né, praticamente reescreveu aí a Lei 866, e tem outras legislações aí novas de contratação, que estimulam outras coisas importantes aí, inclusive a inovação do setor público, né, a gente está passando por um processo de bastante, de produções legislativas interessantes, né, destaco outra lei interessante que repercute aí sobre o dia a dia do TCU, seja em uma área, seja em outra, é a Lei 12.846 de 2013, que ela dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração, tá, dos acordos de deniência, então, assim, mais um instituto novo, que já não é tão novo, já vai fazer 10 anos, mas, assim, que torna a aplicação do direito público, né, ainda mais complexa, ainda mais desafiadora, e eu acho que ainda mais interessante também. Como último exemplo, eu trago também as questões de responsabilidade civil pelo dano ao erário, né, se aplica muito ali o próprio Código Civil, ou seja, o direito privado, né, o conceito de dano ao erário, ele está ligado ao direito público, mas ele vem, né, ele é um conceito que vem do direito privado, né, as alterações recentes aí no entendimento da prescrição do dano ao erário, feito pelo STF, bem recentemente aí, né, que o dano ao erário aplicado pelos tribunais de contas, antes era imprescritível, agora passou a ser prescritível, a prescrição do increnal, então, mais um exemplo aí de mudança importantíssima, né, do nosso dia a dia, da aplicação do direito, né, do aplicador do direito público, né, e trago também o Código Civil nessa conversa aí entre responsabilidade civil e dano ao erário, né, então esses exemplos que eu trouxe é mais no sentido, né, de alguma maneira encorajar, né, as pessoas que gostam de direito público, né, gostam de direito administrativo, existe um lugar bem legal de trabalhar e, enfim, né, se considerarem nas suas tomadas de decisão, se alguém, quem quiser ir para o mundo dos concursos, né, tem a opção de trabalhar no TCU, seja como auditor, seja como opção de técnico, para quem gosta do Ministério Público, lá também tem Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, existe concurso para ministro também, ministro substituto, então, assim, existe, eu diria que é um tribunal muito amplo, um tribunal administrativo muito grande, que tem, a administração pública, hoje ela se tornou muito complexa, né, é muito difícil até delimitar o conceito de administração, as diferentes áreas de atuação e, consequentemente, em razão disso, a atuação do TCU é muito rica, né, então, assim, eu gosto de dizer que em algum lugar que você for trabalhar no TCU, você vai se achar, né, você vai ter alguma coisa que você vai achar interessante, seja para quem gosta de infraestrutura, seja para quem gosta de, sei lá, responsabilização, para quem gosta de atos de pessoal, né, enfim, é só, é só, é uma maneira que eu trouxe aqui de concluir essa apresentação e trazer, chamar atenção para os alunos e alunas sobre um lugar interessante aí para vocês eventualmente considerarem e, né, e um dia eventualmente trabalhar junto conosco, né. Eu abro agora a oportunidade das perguntas, tá, quem quiser fazer as suas perguntas, eu vou abrir para as perguntas. Muito obrigado, Ricardo, pela excelente apresentação e, claro, tem vários pontos que eu tenho certeza que você poderia aprofundar por horas, né, mas, enfim, vamos para as perguntas que darão oportunidade a essas, a esses aprofundamentos. A primeira pergunta é da Lilian de Freitas. Pode falar, Aline. Oi, o Victor levantou a mão antes, não? Mas... Não, foi o seu. Mas tanto faz, acho que ele não se incomodará de você falar. Tá bom, obrigada. É mais uma dúvida para esclarecer, assim, porque uma dúvida sobre a competência do TCU, assim, ainda fiquei um pouco confusa sobre é porque ele não é um órgão judicial, né, o controle que ele faz não é judicial, ele é administrativo, mas, ao mesmo tempo, ele é exterior aos próprios órgãos administrativos, né, que fazem as concessões, etc. Então, ele é meio que um controle intermediário, assim, qual é o poder da decisão dele, porque também tem esse aspecto de cooperação e tal, então, ele tem um aspecto de decisão, assim, imperativa que eles têm que cumprir e um outro aspecto de colaboração, de sugestão, assim, qual é, tipo, a abrangência do efeito, assim, da decisão. Eu vou tentar responder, foram muitas colocações, eu vou tentar responder, e qualquer coisa, se não for suficiente, você devolve a pergunta, mas, basicamente, vamos lá. O TCU é um tribunal administrativo, né, é um órgão de controle, ele faz, digamos assim, segundo o artigo 70 da Constituição, quem é responsável, são três poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder legislativo, que tem a função de legislar e de controlar, eu acho que essa é a importância, essa segunda faceta do poder legislativo, é muito importante, não é só legislar, e a terceira, o poder é o poder judiciário, né, então, existem esses três, e tem o Ministério Público que, né, não é um poder, mas ele está, né, é um órgão autônomo, assim como o TCU. O TCU, ele é um órgão, digamos assim, ele é um suporte do Congresso Nacional para fazer, exercer o controle externo, né, então, ele é um órgão de controle externo, ele tem como, por que de controle externo? Porque ele está externo aos poderes, então, ele tem competência de controlar, né, não só o poder executivo, como o poder judiciário, inclusive, né, as decisões administrativas, as escolhas administrativas do poder judiciário, não estou falando de decisões judiciais, que isso não compete ao TCU, e o próprio controle sobre o Congresso Nacional, né, sobre ele mesmo, né, então, ele é um órgão de controle externo por isso, né, as decisões do tribunal, elas, né, tem força vinculante ali, né, ele tem matéria de competência exclusiva, né, então, assim, o judiciário, ele não pode dizer para o TCU como fazer alguma coisa, vou dar um exemplo, assim, se o TCU julga uma conta irregular, não vai ser o judiciário que vai julgar ela regular, né, mas as decisões administrativas, elas estão, né, sujeitas ao controle jurisdicional, né, então, assim, o TCU faz a decisão dele, tem a decisão dele, tem uma força vinculante, né, e eventualmente ela pode ser discutida no âmbito judicial, né, e aí ela, o TCU, ele está sujeito às decisões, sobretudo do STF, né, porque quem está ali na, controla, sobretudo, os atos do STF, do TCU é o STF, né, então as decisões administrativas do TCU, elas podem, é, estarem sujeitas ao controle judicial, né, eu respondi, ficou alguma coisa ainda que não está clara? Respondeu, obrigada, só mais essa, esse último aspecto sobre, porque tem o aspecto de decisão, assim, da legalidade, da conformidade, né, e a de, e a de cooperação, aí eu não entendi se essas sugestões, essas proposições que o senhor falou, elas são vinculantes também, tipo, como que o, o órgão concedente, é, vai cumprir, vai, vai, tipo, como se vai garantir que ele vai cumprir essas propostas? Então, assim, é, você tem as atos, é, as auditorias, as fiscalizações de conformidade, né, é, no curso desse processo, o TCU pode, fazer uma determinação para o, o órgão gestor, né, no caso, para a NTT, essas determinações têm que ser cumpridas, acho que é, né, como se fosse uma decisão, não vou dizer que é igual, mas é como se fosse uma decisão judicial, você tem que cumprir, né, cabe recurso, né, então, assim, tem todo um processo, essas decisões podem, sim, ser questionadas no âmbito judicial, né, então, por exemplo, a NTT, ela pode ter, tem uma determinação, para a NTT, ela tem que cumprir a determinação do TCU, mas ela pode também entrar na justiça, senão eu não concordo, tá, o TCU eventualmente está entrando nas minhas competências, tal, então, assim, o questionamento judicial, ele é sempre possível, né, mas, enfim, com relação, então, tem esse aspecto, e hoje, o que a gente, comentei no consensualismo, é que hoje, tá percebendo, né, que você não, existem situações ali, que você tem um alinhamento de interesses, às vezes, entre, por exemplo, um órgão público, um agente privado, né, que ambas as partes estão querendo um interesse ali, que está se convergindo, e às vezes você falta alguém para poder, digamos assim, sentar numa mesa, juntar os diferentes agentes, escutar os diferentes agentes, e a partir disso, você ter alguém para viabilizar essa conversa, e propor algo, né, obviamente respeitando a legislação e o interesse público, que convirja, né, em relação ao interesse de, da administração pública, com o terceiro, né, e isso pode ser de maneira bem ampla, então, é algo novo, né, como eu falei, o TCU criou uma secretaria para tratar desses assuntos, né, então, são basicamente assuntos que existe a possibilidade de você resolver, ao invés de ter, gastar uma energia muito grande, numa discussão processual, né, às vezes um embate judicial, às vezes alguém já judicializou uma causa, você tem uma discussão, que você não tem uma decisão, que tem uma discussão em vários processos judiciais, né, existem às vezes situações que você pode, é, superar essas divergências, e entrar numa situação de entendimento, entre os diferentes players, entre os diferentes agentes, inclusive a administração, e promover medidas que sejam favoráveis e boas para todo mundo, né, evitar o conflito, né, não é sempre que isso é possível, ainda é, o TCU já está se debruçando sobre esses primeiros casos, acho que foi julgado recentemente o primeiro caso, foi inclusive o setor elétrico, mas acho que é uma coisa nova, né, interessante trazer para vocês, eu acho que é uma coisa que, é, a tendência é ganhar mais importância, não só no TCU, mas em outros órgãos, né, órgãos públicos, né, a questão de você tentar buscar um, um consenso, buscar um equilíbrio de ideias, sem passar para a parte do conflito, do litígio, né, respondi a pergunta? Tudo sim, obrigada. Nada. É, o próximo é o Vitor Silva. Pode falar, ele acabou respondendo a minha pergunta também, então, eu agradeço aí pela Lilian, por ter feito a pergunta, né, e economizado o nosso tempo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Valeu, Vitor. Maiara Rodrigues. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maiara. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. É uma que, eu tenho bastante contato, eu trabalho no escritório administrativo, e eu sou responsável, principalmente, pelos processos, de concessionárias, rodoviárias, de ferrovias e, e rodovias, né? Então, é algo que eu tenho um maior contato. E acredito que, em parte, também você já respondeu a pergunta que eu iria fazer, porque essa solução, né, de controvérsia consensual é algo muito recente, né, que você citou, se eu não me engano, foi pela resolução, no finalzinho do ano passado. Isso. Você está bem sabida, viu? Parabéns. E, Maiara? Não, é justamente porque eu tenho muito contato. E eu também fui responsável por fazer até um resumo sobre essa resolução para o pessoal do escritório. Aham. E me surgiu até a dúvida, porque até o momento a gente não teve nenhum contato de como andam, né, essas soluções. E eu queria saber mais de você, tipo, se você comentou também que você vê muito futuro, e isso não só, no órgão, como é o TSEU, mas em outros órgãos também. E eu queria saber, tipo, como foi, se foi, tipo, algo muito eficiente. Você comentou também que até o momento só foi um litígio, né, um, aliás, não chegou a ser um litígio ainda, né, eles conseguiram evitar. E eu queria saber como foi, como tem sido, tipo, internamente para vocês essas soluções consensuais, porque é algo realmente muito inovador. Tanto que quando saiu essa discussão foi algo que, tipo, foi visto por muito bons olhos pelos advogados que eu acompanho. Então, como eu te falei, assim, eu vou, a gente está, é algo novo, eu não trabalho com isso diretamente, né, mas é algo que, como eu te falei, foi julgado o primeiro caso, né, até onde eu acompanhei, resolveu-se, tem poucas semanas, né, teve uma decisão no TCU, no setor elétrico, que chegou a ser um acordo, né, em linhas gerais, ali, que viabilizou um acordo que fez o, induziu o erário a poupar mais de 500 milhões, assim, coisa com conta de luz, enfim, né, só sei, só foi julgado esse caso, mas foi um caso, primeiro caso, foi um caso de muito sucesso, né, mas, assim, eu acho que, o que eu posso dizer, né, é algo muito novo, e a gente lá, internamente, a gente ainda não sabe ainda, né, eu acho que as coisas vão estar se construindo, estou falando já em nome de quem está trabalhando lá, a ideia não é essa, mas eu acho que a ideia é que é um conhecimento que está, é algo novo, né, e que eu acho que vai estar se construindo ao longo do tempo, né, você não tem uma fórmula específica, como tratar, como fazer, né, mas, de algum modo, eu concordo com a ideia, acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente tem que buscar esses acordos sim, né, eu acho que a disputa, o litígio, né, ele custa muito caro, ninguém ganha com isso, tem hora que você tem que, né, litigar, não tem o que fazer, né, se tem um agente que não quer cooperar, cabe ao Estado fazer isso, né, mas, assim, se você tem a possibilidade de chegar num consenso, né, resolver um problema sem ter disputa administrativa, judicial, economizar os recursos administrativos, né, eu acho que todo mundo ganha, então, assim, em resumo de tudo, eu particularmente acredito, né, tem uma, assim, né, acredito, espero que seja algo que, né, que dê certo, que a gente esteja trilhando o caminho certo, é um feeling mesmo, pessoal, pessoal mesmo, mas é algo muito novo, então, assim, como eu te falei, é algo que a gente não, né, a gente lá está se desenvolvendo, os primeiros casos, só teve um caso, então, assim, foi um caso de sucesso, a gente não sabe se todos os casos vão ser de sucesso, mas talvez tenha caso que esse consenso não aconteça, né, mas é isso, tá, então, é algo novo, que eu tenho uma, né, eu acho que é uma preocupação, inclusive, muito grande lá da atual gestão do TCU, essa secretaria, né, esses acordos darem certo, né, essas soluções consensuais darem resultados, mas é algo que a gente não tem, nem eu, nem acho que muito das pessoas que estão lá ainda, não tem muitas dúvidas ali de como que vai ser, né, então, é mais nesse sentido, tá? Eu recomendo a Mayara também assistir a palestra da manhã com a doutora Silvia, que descreve uma origem também dessa discussão da presença do TCU de forma conciliadora, né, porque a NTT acabou sendo um campo de prova, né, para início dessas questões, né, então, tem algumas críticas, né, Ricardo, de que o procedimento, ele tem prazo determinado, são, para certas matérias, é um prazo apertado, né, 90 dias, mas, enfim, é uma experiência que realmente merece toda a atenção e que dá um passo fundamental, né, na evolução do direito administrativo e do controle, né? Com certeza, eu, inclusive, li recentemente, li uma matéria jornalística, acredito, que a própria NTT estava buscando, né, eu acho que foi um comunicado do presidente, né, da NTT, falando que a própria NTT está buscando, né, essa questão da consensualidade lá internamente, né, então, assim, como eu estava colocando do direito administrativo em construção, eu acho que é uma tendência, né, então, assim, você vê o TCU caminhando nessa linha, você vê agora as agências reguladoras, pelo menos a NTT, né, que é uma agência muito importante, né, de transporte terrestre, caminhando nesse sentido, né, e, como eu estava dizendo, é algo novo, né, então, assim, isso implica numa transformação, inclusive do aparelho, que a gente usa, o aparato, né, institucional e, digamos assim, legislativo, quando eu falo legislativo no sentido amplo, tá, então, assim, é algo novo que a gente vai estar construindo, né, então, para quem gosta de, como, mais uma vez, quem gosta de direito administrativo, de direito público, é, sim, um momento, né, de muita, muita novidade, né, de muita construção, e é um direito que está sendo construído na prática, né, eu acho que todo direito é construído na prática, o direito, ele tem essa característica de instrumentalidade, né, ele não tem o fim em si, mas ele tem, ele é uma ferramenta, né, para você, no final das contas, alcançar o interesse público, né, vejo dessa maneira, proteger as pessoas, mas, enfim, então, assim, é algo muito novo, né, então, é algo que está acontecendo agora, e a gente ainda não sabe como que vai ser, está se construindo, tá? Até acho que a diretora da, da área da AGU, na NTT, responsável pelos encaminhamentos, uma vez me disse que, é, uma das questões que estão, em que eles atuam, é em tentar restringir o acesso a esses, a esse mecanismo, porque as demandas, praticamente, é uma demanda muito ampla, né, então, eles realmente precisam adotar uma modelagem, alguma inteligência regulatória, nessa, nesse acompanhamento, né, pela SESEC, conciliação, né, mas, enfim, né, abrir procedimento de consensualidade em todos os casos, né, assim, é, isso que eu percebo, são casos específicos, né, mas não dá para você conciliar com tudo, né, e eu acho que, e o consenso, ele busca, inclusive, da outra parte também, a outra parte tem que estar disposta a isso, né, não é só você atrasar um procedimento administrativo, né, buscando uma via para você atrasar a decisão pública, né, então, também depende muito, eu acho, da cooperação do parceiro privado, assim como também de todos os agentes, né, eu acho que, é, todo mundo precisa de cooperar nessas circunstâncias, né, nesse tipo de processo. E a grande questão é aquilo que você disse, né, Ricardo, que a lei de introdução ao código, a lei de introdução ao direito brasileiro, ela, ela, com aqueles artigos 20 e seguintes, ela muda radicalmente a forma de se ler os demais artigos, né, tradicionais do direito administrativo, Tanto que a grande discussão que se pede para o TCU intervir é de que nos contratos de concessão, a lei 8987 determina claramente que não se pode alterar o objeto e as cláusulas contratuais quando dá aquisição, né, a transferência de controle, né, das concessionárias, e às vezes é a única forma de se salvar a concessão, mudando as regras do contrato, que justamente geraram a falência, né, daquela, daquela, daquela iniciativa, né, então a presença do TCU para dar essa garantia é fundamental, né, a próxima pergunta é do Clayton, Bandeira. Fala, Clayton, boa noite. Boa noite, doutor Ricardo, boa noite, professor. A minha pergunta, ela tem um pouco de correlação com o Acordo 2190 de 2019, que foi citado na palestra, a minha pergunta é se foi tratado nesse acordo, ou se o TCU tem algum tipo de estudo que faz a correlação entre o serviço prestado via concessão e o serviço prestado via diretamente pelo, pelo órgão público, no caso, o doutor até falou, né, no caso das rodovias, seria o DENIT, né, e se, e caso tenha já esse estudo, ou esse trabalho, aqui isso dá essas diferenças, teria a ver com, tem correlação com, com o arcar bolso jurídico, né, que reage cada uma dessas modalidades de prestação de serviço, enquanto nas concessões, há possibilidade de contratações diretas, enquanto no, enquanto no, quando o órgão público presta o serviço direto, tem já que obedecer outros, outros regramentos, como licitações, os princípios da administração pública, enfim, seria mais atitude de curiosidade. Então, é, esse trabalho, ele chegou a tentar, né, como eu falei, não participei desse trabalho, mas esse trabalho teve, foi um trabalho muito, muito rico, foi uma auditoria operacional, muito estudo, muito, assim, muito complexo, até recomendo a leitura do, para quem tiver interesse, né, é um acordo de 2019, se acordam aí, encontrando ele no site do TCU, leio o relatório, o relatório, a parte do acordo, vai ter o relatório, o voto e o acordo, né, o relatório, ele vai trazer a, o relatório de auditoria da unidade técnica, então, assim, é um relatório, um relatório muito extenso, muito complexo, ele tentou fazer uma, até onde eu lembro, tá, ele tentou fazer uma, chegou a tentar fazer uma comparação mesmo, né, entre a, os, é, em métricas diferentes, como, por exemplo, acidentes, a quantidade de obras, atrasos de obras, é, tanto nas concessões, em relação às concessões de rodovias federais, e as, e as, né, e as rodovias que o DENIT explora o serviço, né, até onde eu lembro, não chegou numa, uma, compara, numa conclusão com relação, um é melhor que o outro, não chegou nisso, isso, né, mas apresentou-se muita, foram apresentados muitos problemas, assim, estruturantes no setor de concessões de rodovias, né, e uma das, uma das coisas que me chamou a atenção, era a falta de, é, planejamento, de limitação de planejamento estratégico, né, você definir, eu acho que qualquer política que seja, ela tem que querer chegar em algum lugar, né, então, até onde eu quero chegar, então, existia uma, uma, uma preocupação, foi apontado isso, né, você não, não apontar de maneira clara, né, onde que você quer chegar com isso, você quer o quê? Você quer, relegar o quê? Quanto? Por quê? Né, a métrica é só entregar o que a gente está buscando, eu acho que isso foi apontado de maneira muito clara, né, e foi apontado de maneira muito, de maneira muito técnica, eu diria, porque, assim, foi a questão dos atrasos dos investimentos, então eles apontaram, até então tinham três etapas de concessões, a gente já está na quarta, em todas as três, o TCU vem apontando, apontou de maneira histórica, os atrasos de investimentos, né, previstos, né, e esse trabalho ele fez isso com mais propriedade, né, fez isso com mais, de maneira mais, de maneira mais profunda, né, analisando a natureza das execuções em cada uma dessas fases, né, então, é isso, né, então assim, ele não apontou uma conclusão direta com relação a rodovia do DEMIT, rodovia do DEMIT, isso não chegou, acho que essa foi a tua pergunta, mas ele chegou a diagnósticos muito interessantes com relação a problemas que estavam sendo observados, né, acredito que alguns deles ainda continuem, né, nas concessões de rodovias federais, eu respondi a pergunta? Sim, sim, era isso mesmo, obrigado. Eu te agradeço. Leonardo, fala Leonardo, boa noite. Boa noite, Ricardo, boa noite, professor. Parabenizar primeiro, Ricardo, pela palestra, muito interessante, interessante ver alguém de dentro do TCU, né, que trabalha diretamente com esse tema, que é tão espinhoso, né, e, enfim, até esses acordos recentes demonstram a necessidade de aprimoramento, né, da política de transporte no Brasil, né, enfim, essa inefetividade, né, da política de transporte constatada pelo TCU, ela só mostra como as estruturas de governança e, principalmente de governança regulatória, elas parecem estar em descompasso, né, e aí é nessa linha de governança que, a minha pergunta, eu sou um pesquisador do tema, de governança, especificamente governança regulatória, eu queria compreender a visão que o TCU tem sobre o papel que a corte desempenha na melhoria da governança regulatória no país, né, se, de um lado, o TCU tem uma função de controlador externo, de outro também o TCU tem um papel de protagonismo na coordenação de políticas públicas, né, então, a minha coordenação de integração, né, de agentes e competências dentro de um arcabouço institucional e regulatório. E, então, a minha linha, a minha pergunta vai na linha do que que o TCU tem feito sobre governança e quais instrumentos de governança precisam ser aprimorados, sobretudo, aí no setor de transporte, e como que a corte pensa a governança como um todo, assim, no setor? É, então, assim, a gente já teve trabalhos, tem a questão da governança de uma maneira mais ampla, né, e com relação, então, assim, já teve, algumas gestões que focam, focaram bastante na questão da governança, da governança de uma maneira geral da administração pública, né, mas tratando do setor, tiveram trabalhos, né, auditorias operacionais, inclusive anteriores, essas que eu mencionei, e o foco foi nessa de avaliar a governança, né, e as agências reguladoras de uma maneira geral, né, então, tiveram, é, acórdãos antigos, aí eu não vou saber te pontuar exatamente o número, né, mas eu sei que tiveram trabalhos do TCU, né, nesse sentido de analisar governanças, as diferentes agências reguladoras e comparar, né, quais agências que tinham alguns instrumentos mais, digamos assim, mais estabilizados, né, outras que tiveram menos, né, então, lembro que foi feito um trabalho no passado sobre a comparação da NTT com a ANTAC, com a ANTAC, acho que Natal não entrava, né, com a ANEL, então, já foram feitos trabalhos nesse sentido, né, e, no mais, é como que você já colocou, né, esse tipo de análise faz parte dos trabalhos operacionais, das auditorias operacionais, né, e é como você realmente estuda um problema mais a fundo, né, e aí você propõe medidas estruturantes, então, isso está muito ligado, não só à governança, mas toda a concepção da política, coisas que, fragilidades que são apontadas, né, e aí é isso, a questão da governança é fundamental, né, em todo esse ciclo, toda essa proposta de você ver a política pública ou, digamos assim, a política sobre o modal, no caso, o rodoviário, sobre as concessões de rodovia, de uma maneira mais ampla, né. Respondi a sua pergunta, Leonardo? Sim, é só a questão dos instrumentos, Há instrumentos de governança que o TESU pensa de forma mais detalhada? Por exemplo? Por exemplo, aprimoramento de ambientes em que há uma fragmentação regulatória, então, há sobreposição de competências de reguladores, ou há uma falta de coordenação desses reguladores em si, né, talvez no setor de transporte não tenha tanto, porque a NTT acaba concentrando muito, grande parte das competências regulatórias, né, mas há setores, por exemplo, o setor onde eu estudo, que eu estudo, que é o setor hídrico, há uma grande sobreposição e uma falta de coordenação e integração de competências entre agentes responsáveis por criar as políticas regulatórias. E aí, é justamente pensando o TCU, né, como esse órgão que não só controla, mas também que fomenta boas práticas na administração, se há instrumentos que o TCU pensa para solucionar esse tipo de problema, de problemas envolvendo organização institucional, coordenação de competências, que, ao fim e ao cabo, levam a uma má governança de setores. Entendi. Então, assim, em relação a outros modais, inclusive com esse que você está falando aí, da parte de transporte aquaviário, né, tem agência, tem ataque, tem, no caso, diferentes agentes aí, autoridade dos portos, né, assim, eu não tenho muita familiaridade, porque eu não trabalho com essa área, mas eu, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, eles têm, conhecendo um pouco da secretaria que trabalha com isso, eles têm muitos trabalhos aí na área de auditorias operacionais, fazendo justamente essa, eles têm muito essa questão, essa preocupação que você está falando aí, de essa interface entre os diferentes agentes, né, se identificar gargalos, então, eventualmente, tem sim trabalhos operacionais que identificam, às vezes, boas práticas no estrangeiro, problemas de interação entre um agente e outro, né, então, essa parte do setor aquaviário, viu, Leonardo, tem muita coisa, tá, em que pese eu não poder, tipo, te precisar de uma maneira, né, ó, acórdão e tal, não é uma área que eu trabalhei no TCU, mas te asseguro que tem muita coisa, sim, tá, muito trabalho, né, se você quiser, você pode me mandar um e-mail, né, eu posso perguntar para algum colega da área, e eu tenho alguns lá para poder perguntar, indicação de trabalho nessa linha de, nessa questão de governança, de sobreposição entre diferentes agentes, que eu sei que eles têm, ou se você tiver interesse, você me manda uma mensagem, manda um e-mail, que eu tento te mandar uma lista de decisões, alguma coisa nesse sentido, no sentido de poder te ajudar aí, e trazer esses exemplos aí que você está querendo saber aí, da atuação do TCU, no sentido de induzir ali o alinhamento entre os diferentes agentes, né, eu concordo com você que essa preocupação sua, ela é muito presente nos outros, acho que em todo o setor ela é relevante, mas no setor de transporte rodoviário, ela não é tanto que você tem a agência reguladora, que ela tem esse papel, inclusive, não é o poder concedente, mas ela tem esse papel de importância muito grande, NTT, né, mas em outros setores, como, por exemplo, no setor aquaviário, tem sim agências, tem a autoridade dos portos, tem a interação com as ferrovias, então você tem que, né, não adianta nada você, todos esses modais tem que conversar entre si, né, então assim, eu sei que existem sim trabalhos no TCU nesse sentido de analisar essa infraestrutura toda, essa conversa entre os diferentes agentes de uma maneira mais ampla, de cima, né, de modo a apontar eventuais problemas na interface de um órgão com o outro, ou da governança, de uma maneira geral da política, tá bom? eu, se você quiser, você fica à vontade para me mandar uma mensagem que eu tento te trazer alguns casos aí, se você quiser, tá bom? Maravilha, obrigado. Eu que agradeço, Leonardo. É o Fábio de Barros. Olá, Fábio, boa noite. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Eu tenho, são algumas questões, são bem rápidas, acho que simples, mas vai, talvez traga uma visão um pouco pessoal sua. Eu queria, eu sou de uma carreira de, eu sou auditor de finanças e controle, do Tesouro Nacional, então os meus colegas que estão, trabalham na CGU, então esses são meus colegas de carreira, apesar de, a sistemática de trabalho ser bastante diferente, né? Trabalha na CGU também, Fábio. Foi? Ah, interessante. Pois é, então somos colegas, e aliás, temos outra coincidência, eu sou engenheiro eletricista, né? É mecatrônico, né? Eu sou mecânico. Ah, mecânico, ah, tá bom. Pois é. Não, mas enfim, eu trabalhei na administração pública em si, como administrador mesmo, no Ministério da Educação, durante um tempo, e a gente teve várias interfaces com a CSEC Educação, o Tribunal de Contas, também com a CGU, e eu vindo dessa carreira, apesar de não do órgão, isso, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça foi o seguinte, porque, para o administrador público, em si, não parece existir uma diferença qualitativa, ou em, não se consegue ver de início, pelo menos superficialmente, uma diferença entre a fiscalização que o Tribunal de Contas da União faz, que é externa, e a CGU, porque, digamos assim, as pessoas pensam muito, tem essa expressão, esse jargão, que, inclusive, deve ser muito corriqueiro, para vocês também, que é a coisa, que as pessoas pensam no CPF, ou seja, como eu me exponho como administrador, pessoa física, digamos, em termos de responsabilização. e aí, a minha primeira pergunta é se você poderia discorrer, ou qual a sua opinião, a respeito dessa questão do ponto de vista do Tribunal de Contas, ou seja, a relação entre o Tribunal de Contas e a CGU, porque eu sei, por exemplo, que é uma, e principalmente no setor, no setor rodoviário, porque, por exemplo, eu sei que, pelo menos na educação, existe uma certa tendência entre a CGU e o Tribunal de Contas a, de certa forma, dividir o que vai ser fiscalizado, pelo menos na educação, eu não sei como é essa realidade na sua área específica de atuação, e eu queria, como é na cabeça de alguém, de um auditor do Tribunal de Contas da União, como é a relação com a CGU. Beleza, eu achei interessantíssima a pergunta, vamos lá. Eu vou deixar bem claro que quem está respondendo é o que eu, Ricardo, penso, e eu não trabalho, atualmente, em nenhuma área específica do TCU, eu trabalho hoje com assessoria do ministro Jorge Oliveira, tenho alguma experiência com rodovia, trabalhei também com instrução de recursos, e eu acho que, em cada setor da administração, essa sua pergunta vai ter uma resposta diferente, então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, o pessoal que trabalha com rodovia vai ter uma realidade diferente do pessoal que trabalha com saúde, com educação, enfim, então, essa pergunta, ela tem N respostas de acordo de onde você está respondendo. Agora, passando para a minha interpretação, também sujeita limitações, vieses, opinião pessoal, eu, de uma maneira geral, eu vejo que, eu acho que a relação entre o Tribunal de Contas da União e a CGU poderia ser muito mais íntima, muito mais próxima, eu acho que eu acho que elas tinham que ser complementares na prática mesmo, no sentido de você ter inclusive uma participação ali, você controle externo trabalhar e somando com o interno, então, eu acho que acaba que cada um fica numa caixinha, de uma maneira geral, o TCU fica na dele, o pessoal, a CGU fica na dela, e eu acho que haveria um ganho de escala muito grande, se você pudesse somar as duas coisas na medida das peculiaridades institucionais de cada lado, eu acho que é muito importante isso, a gente caminhar nesse sentido, no sentido de ser otimizar o controle, então, eu acho que tem muita possibilidade de melhoria, você trabalhar de maneira concomitante, assim, não sei se talvez junto na própria auditoria, mas talvez definindo o ponto de controle, isso aqui fica mais a cargo da TCU, isso aqui é cada CGU, então, enfim, eu acho que cada caso, a circunstância do caso concreto vai dizer qual que é o melhor molde, qual que é o melhor desenho, mas como servidor que trabalhou nos dois lados, eu vejo uma distância, eu acho que poderia ser menor essa distância, eu acho que inclusive é uma coisa que me incomoda mesmo, enfim, então, eu acho que a gente tem muito ainda como evoluir institucionalmente nessa relação entre controle interno e controle externo, tá bom? Mais uma vez, eu friso, eu acho que isso é uma coisa muito pontual de cada política, cada setor da administração, mas acho que de uma maneira geral, eu acho que pode melhorar, tá certo? Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas, mas eu vou fazê-las de uma vez só, primeiro para economizar tempo, mas depois porque eu acho que elas têm correlação. Sobre as concessões de rodovias, desde os... Assim, primeira coisa, eu queria saber quais são os problemas mais comuns para a administração, assim, quando eu falo administração, não só para quem faz, quem realiza a concessão, mas também do ponto de vista da fiscalização de vocês, quais são os problemas mais comuns nesse tipo, nessa modalidade, como, e aí a segunda parte é que eu e mais, todas as modernizações sempre vêm em socorro de algum problema, normalmente, que está acontecendo. E qual seria a modernização mais relevante no controle externo, no controle de forma geral, recente, talvez na última década, porque, salvo engano, as concessões de rodovia começaram nos anos 90. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Pois é. Então, desde então, por tentativa e erro, a regulação tem essa característica bem interessante, porque é uma coisa que não é uma coisa abstrata. Quer dizer, se tentar fazer assim, vai dar errado. Tem que ver realmente o contexto e, de certa forma, acaba sendo um pouco tentativa e erro. O que dá certo para um setor não dá certo para outro. Mas, então, qual a modernização que foi mais relevante para sanar esses problemas? Então, assim, primeiro, quais são os problemas mais comuns em concessões que dão mais dor de cabeça para a administração e para a fiscalização, para o controle? E qual é a modernização que vem em socorro ou que busca mitigar esses problemas? É isso aí. Agora, realmente, eu acabei de perguntar. Duas perguntas interessantíssimas. Vamos lá. Os problemas, né? Eu vou colocar um principal, vou colocar dois aqui, mas um, sem dúvida, eu acho que seria até unânime, né? Eu acho que um problema histórico do setor é o atraso, é a inexecução contratual. Então, assim, você tem obras muito importantes ali que envolvem segurança viária, duplicações de rodovias, enfim, outras N obras dentro do setor rodoviário, né? E esse é um problema histórico que foi verificado, né? Em trabalhos do TCU, históricos, né? Em primeira, segunda e terceira etapa, em todas as etapas, teve problema com isso, né? Então, acho que, assim, as causas disso, tem algumas causas diferentes, né? mas, assim, de longe, é o problema mais, eu acho que é o problema mais importante, assim, pelo menos historicamente falando, ele é muito relevante, né? O atraso de obras, né? O atraso de execução de investimentos contratuais. Um outro problema que é muito importante, mas eu acredito que tenha dado uma melhorada, inclusive em decorrência de algum modo, né? Da atuação do TCU, era ser pactuações de contrato. Então, da mesma forma que, às vezes, as empresas, às vezes, não entregavam investimentos contratuais, ou seja, previstos na licitação, previsto no contrato original, acontecia também, eu acho que isso melhorou, como eu estou fora do setor desde 2019, né? Então, assim, acompanhe, mas não de perto, né? Então, assim, eu acredito que deu uma melhorada nesse sentido, mas eu acho que é uma coisa que, um problema que eu verifiquei muito na época que eu atuei de 2014 a 2019 foram as repactuações, né? Ou seja, aditivamentos de contrato, né? Então, você tinha muito caso de incluir muitas obras muito grandes, né? Isso desequilibra o contrato, porque você coloca um investimento que, às vezes, a empresa, dependendo do comportamento dela, ela pode, às vezes, querer entrar no negócio para, sabendo do sucesso que ela vai ter lá na frente de adquirir uma obra sem licitação, né? Uh-huh, exato, Na prática, é isso. Então, assim, a questão das repactuações, né? Inclusões de obras, alterações no contrato com valor significativo, que isso tudo distorce mesmo o contrato, né? E passa incentivo ruim, porque, assim, as obras novas, as obrigações novas, elas não passam pelo crivo da competição. Então, o agente que está lá, ela vai executar investimentos muito mais caros do que se eles tivessem previstos na licitação original. Então, existia, né, um, digamos assim, um incentivo, digamos assim, às vezes, da empresa atrasar o investimento contratual, né? e esperar ganhar ou receber ou executar o investimento não contratual, ou seja, inserido no contrato depois. Esses investimentos seriam remunerados em valores muito mais altos, não tem desconto, não tem desconto do BID, né, da licitação, né, os preços, são preços cheios, não tem desconto, a taxa de, né, enfim, os investimentos que são inseridos posteriormente, eles são colocados em condições muito vantajosas, né? Então, acho que, de algum modo geral, isso poderia, às vezes, ter induzido alguns comportamentos aí não legais, não oportunistas, não oportunistas, eventualmente, né, você, às vezes, atrasar o investimento do contrato na expectativa de ganhar depois uma obra, ganhar alguma, né, de acrescentar alguma coisa no seu contrato. Então, acho que isso, acertar atuações de uma maneira geral, acho que foi um problema importante, né? De algum modo, acho que isso repercute, inclusive, na... na entrada de novos agentes, né? E aí é o palpite pessoal também, né? Então, acho que algumas coisas que podem ser, inclusive, estudadas aí pelo TCU, pelo MTT, pela academia, né? Até que se existe concentração no setor, né? E, eventualmente, estudar as causas disso, né? As repactuações é algo que as pessoas da academia, né? Os autores estrangeiros já mencionaram, né? A relação da repactuação com problemas nos contratos de longo prazo, né? Então, destaco dois problemas, eu acho que atraso de investimentos, eu acho que é o ideal, a principal resposta da sua pergunta, acrescentariam as repactuações aí, com relação às medidas, né? Acho que a sua pergunta vai nesse sentido no final. Eu acho que essa pergunta, a gente ainda não tem essa resposta, tá? Porque o que acontece é que as concessões de quarta etapa, elas são concessões muito novas e elas mudaram, né? O modelo, o modelo tem amadurecido, ou seja, está na quarta rodada de licitação, né? De contratos, né? Então, esses contratos amadureceram muito, desenvolveram muito, então, assim, é o que você falou da experiência, você levanta, cai, vê o que não deu certo e melhora, né? Então, assim, hoje eu vejo, né? Um amadurecimento regulatório muito grande, assim, da NTT, nos contratos da quarta etapa, eu vejo, inclusive, que as discussões entre TCU e agência reguladora, quando envolve as estatizações novas, os contratos da quarta etapa, é uma discussão, é uma discussão muito mais tranquila, porque já está algo já mais amadurecido, já tem consensos formados, né? Então, assim, mas, por outro lado, também, a gente ainda não tem, ainda, acredito, né? Trabalhos como esse do acordo do 2190 que você perguntou, para avaliar o desempenho, a performance desses contratos mais novos. Eu acho que aí, assim, a gente tem que saber, né? O que não deu certo nas outras etapas que está dando certo agora, ou também, o que também não está dando certo agora que a gente teria que mudar para a quinta, né? Então, essa pergunta, eu acho que ela vai ficar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que responder, mas até onde eu sei, conversando com o pessoal da agência, a gente escuta, né? Tem algumas pessoas próximas na agência, né? Amigos, tal, e a visão que eu escuto é que os contratos da quarta etapa estão, de alguma modo, performando, né? Então, está muito novo ainda para falar, né? São contratos de longuíssimo prazo, a gente está falando de 30, 35 anos, então, está no início ali, né? Mas a impressão do pessoal que eu converso, e, assim, uma coisa, uma opinião pessoal, o Ricardo que está escutando isso, com base nas pessoas que ele conversa, é que está existindo uma boa performance, digamos assim, das concessões novas, do modelo novo, né? Mas é algo que eu acho que não é na base do achismo, a gente tem que, na verdade, estudar, fazer auditoria, né? Para verificar, realmente, qual que é a situação desses contratos, e o que pode ser feito para melhorar, né? Não só os contratos da quarta etapa, mas como prover todo o processo decisório com medidas para melhorar as futuras modelagens, não só dos contratos da quarta etapa que não saíram, mas para a quinta etapa que um dia vai ter que ter, né? Vai ter, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acho que é a última pergunta mesmo, do que está dando certo atualmente, não existe essa resposta, tá? Tá bom, muito obrigado e parabéns pela apresentação, viu? Eu agradeço. Para fechar aqui, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem mais algumas pessoas, você tem mais alguns minutos? Não, tem, pode falar. O Pedro Calil. Vamos lá, Pedro. Boa noite, consegue me ouvir? Tô ouvindo, Pedro, boa noite. Bom, primeiramente, obrigado pela apresentação, e a pergunta é a seguinte, o senhor disse em algum momento aí que defendia, né, essas inovações trazidas pela Líndipe em relação ao controle externo, mas eu sei que também existe muita polêmica em torno desse assunto em relação a alguns dispositivos, né? Um que eu lembro de ter lido recentemente sobre é do artigo 27, se eu não me engano, que fala sobre compensação por benefícios indevidos ou por prejuízos injustos, algo assim, e a grande questão era a arbitrariedade por trás disso, né, porque, assim, quem que vai definir exatamente o que que seria um prejuízo injusto, quando que isso se configuraria, e também quem definiria qual seria a compensação adequada, né? Muita gente questionando isso por dar aso, dar possibilidade à corrupção, por exemplo, e aí eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a essa polêmica. Então, assim, eu não tenho muita coisa para falar desse dispositivo, eu sei qual que você está falando, né? Particularmente, eu concordo com ele, né? Nunca cheguei a analisar, estudar alguma coisa específica desse dispositivo, eu estou concluindo um trabalho, presentei agora na texto um trabalho que, entre outras coisas, falou muito do artigo 28 e do artigo 22. O artigo 27, para mim, ele faz sentido, né? Eu acho que, no final das contas, cabe ao Estado, seja o poder, no caso, o poder judiciário quando analisa uma ação de responsabilidade civil ou então o próprio TCU quando apura um dano ao erário e ele vai definir o que é o dano significativo, né? Então, assim, você tem que dar uma presunção para o Estado resolver esse problema, né? Criar bons incentivos, né? Eu acho que sempre ligar esses aspectos de maneira que você tem a previsão jurídica, né? Então, assim, sempre que você puder trazer uma previsibilidade para os diferentes agentes, os diferentes atores, isso ajuda, né? Mas, no final das contas, enfim, eu concordo com o dispositivo, acho que você tem que diferenciar situações mais graves, danos mais graves. Uma coisa que, às vezes, a gente não analisa muito, não analisa no TCU, né? Você está falando, a gente está falando de dano ao erário, né? Mas esse dano, ele tem, às vezes, um dano monetário ali que a gente quantifica, né? Mas, às vezes, você tem um dano que alguém pode acarretar contra a administração que ele pode dar consequências muito maiores do que o dinheiro. Então, vou dar um exemplo. Se você tem uma obra de estrutura, uma rodovia que não é duplicada, né? Você vai ter gente que vai morrer por causa disso, né? Então, existe algo por trás, um prejuízo para a sociedade, seja na forma de dano ao erário, seja de prejuízo social, que eu acredito que o sistema de controle, de uma maneira geral, entenda TCU, de judiciário, todo mundo, de uma maneira geral, tem que ter, levar em consideração o que é um pressuposto da... de você induzir bons incentivos, sobretudo, numa responsabilização civil, é o princípio da simetria entre indenização e dano, né? Então, assim, se você, porventura, ocasiona um dano para alguém, determinado ou não, para o erário ou para a sociedade, se a pessoa for condenada por uma indenização, for condenada a indenizar algo menor do que o dano que ela cometeu, ela não vai ter incentivo econômico para poder tomar medidas de cuidado para evitar o acidente lá na frente. Então, acho importante, sim, esse dispositivo do artigo 27, sobretudo, para você dar um norte para o aplicador do direito, no sentido de que ele precisa, sim, levar em conta as particularidades, os prejuízos que podem acontecer diante de uma, do atuação administrativa, diante da atuação de um particular em um contrato público, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sem não ter lido sobre o artigo 27 especificamente, é um artigo, um dispositivo que, em princípio, para mim, ele é importante, sobretudo, em matéria de responsabilização civil, responsabilização pelo dano, acho que, no final das contas, cabe ao aplicador do direito, seja o poder judiciário, seja o tribunal de contas, na sua competência, definir essas situações e tentar sempre fazer isso de maneira com que você possa causar, induzir segurança para os agentes, Você causar, trazer previsibilidade, né? Então, sempre que você puder, às vezes, regulamentar algo, né? Antes de decidir, ou pelo menos, assim, ter uma linha normativa ali que você vai seguir para não trazer surpresa, Até porque a Líndipe fala um pouco, busca muito essa questão das alterações, a Líndipe fala muito em questão de segurança jurídica, previsibilidade, segurança, né? Então, acho que tudo tem que estar casado junto, tem que andar junto, mas, de uma maneira geral, respondendo a sua pergunta, é um dispositivo que eu acho muito, muito acertado, aí, eu acho que, eu, assim, Eu, eu, particularmente, gosto muito, assim, dos artigos 20 para 30 dessas alterações, acho que foi uma, mais uma, falando de mim, né? Acho que foi uma evolução da nossa legislação, acho que as pessoas ainda não compreenderam ainda, né? Tem muito preconceito ainda por trás, que é muito inovador, no próprio âmbito do controle externo, tem muita gente ali que não, que às vezes critica, né? Mas eu acho que é o caminho mesmo, eu acho que foi uma, foi uma, foi um acerto do legislador, ordinário, a gente critica, às vezes, muito as leis, o poder legislativo, então, eu acho que foi uma lei, assim, que eu, né? E a maneira com que ela foi colocada também, de ter colocado numa lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Eu acho que tem todo um simbolismo por trás, né? Você poderia ter colocado assim, qualquer lei, né? Mas você fez questão de colocar essa lei na norma de introdução do direito brasileiro, ou seja, que envolve o arcabouço jurídico brasileiro, né? Então, eu, eu, particularmente, sou, sou um defensor, tá? Assim, é óbvio que nem tudo é bom, tem coisas que podem ser melhoradas, mas respondendo, tentando responder tua pergunta, em princípio, é algo, esse dispositivo, eu acho que, assim como os outros, dos 20 ao 30, né? Todos os outros 10, eles são importantes, tá? São, são acertos legislador, vamos dizer assim. Entendi, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Não sei se eu te respondi, tá? Não sei se... Respondeu sim. Obrigado. Nada. Tem a Júlia Caroline. Boa noite, professor, boa noite, Ricardo, boa noite a todo mundo. Boa noite. Eu achei interessante a apresentação, não só por ela ser de ótima qualidade, mas por estar sendo dada também por alguém que fez engenharia antes de fazer direito, e aí isso conversa muito com um tema que estive lendo recentemente, por isso que eu gostaria de trazê-lo para saber a sua opinião. Então, tem a antiga lei do 10.520, ela previa que a modalidade de você contratar serviços de engenharia era pregão, né? E a jurisprudência inteirinha do TCU era... a lei falava que poderia ser pregão, mas toda jurisprudência do TCU sempre aplicava como se fosse obrigatória a modalidade do pregão, sempre incentivando o pregão para fazer a licitação de serviços comuns e nessas também agrupar o serviço de engenharia. Só que com a nova lei de licitações e contratações, tem a opção agora de você fazer outro tipo de modalidade para serviços especiais de engenharia, né? Que o pregão é aplicável aos serviços comuns, mas também você agora pode adotar a concorrência para outro tipo de serviço de engenharia. E aí, o que eu achei interessante é porque essa lei já está em vigor, né? Mas no final do ano que ela realmente vai entrar em vigência total, vai extinguir a 10.520. E aí, eu gostaria de saber da sua opinião sobre essa mudança dessa lei, de tipo, se realmente a modalidade de pregão, como vinha aplicando o TCU para serviços de engenharia realmente é o melhor. Porque, se eu não me engano, num julgamento da ANTT, foi até... que a ANTT queria fazer uma outra modalidade, se eu não me engano, de concorrência. Ah, é, foi. Ela queria uma modalidade de... uma modalidade diferente do pregão para contratar para serviços de engenharia, falando que era uma atividade essencialmente intelectual, para ela poder divulgar melhor. Mas aí veio o TCU e falou que não será essa exigência que vai definir a modalidade de licitação, porque todos os serviços de engenharia, sendo eles comuns ou não, demandam a anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho fiscal. Então, o que eu gostaria mesmo é casar, então, a sua antiga graduação com a sua atual profissão. De qual que é a sua opinião sobre essa modalidade do TCU de escolher os engenheiros, se a nova lei agora vai ser melhor, se o TCU vai se adaptar a ela? Enfim, essa temática que eu gostaria da sua opinião, se essa aproximação, a procedimental das modalidades de concorrência e pregão na nova lei terá superado o entendimento delineado pelo TCU, como é que vai acontecer? É isso. Tá, vamos lá. A pergunta é difícil, porque, vamos lá, primeiro tem que ser humilde e reconhecer, né? Eu não trabalho com compras, não trabalhei, né? Então, assim, as coisas que eu escuto é de estudantes como você, né? Então, também não tenho condição de falar de um julgamento específico da NTT, que o TCU falou que deveria ser pregão ou que não deveria. Então, assim, não tenho condição de falar de um caso concreto que eu não conheço. mas vamos lá, minha opinião das coisas que eu, né, vivenciei trabalhando no TCU. Você tem obra de todo tipo, então você tem das obras que são serviço comum, né? Aquelas obras que são meio que uniformes ali, que você tem todo um... Tem muita especificidade na maneira de executar, né? Na maneira de... Você não precisa de ter um diferencial ali de expertise para você executar, são serviços comuns, né? Então, para esses, a jurisprudência fala da questão do pregão, que é vantajoso e eu acho que faz sentido. Sobretudo, o pregão eletrônico, né? Porque você consegue... Se o objeto tiver nessas circunstâncias, né? Que ele é uniforme e ele consegue, né? Você não tem nenhuma especificidade que exija uma expertise específica de alguém. O pregão eletrônico, ele é uma solução interessantíssima, né? Você pode colocar qualquer pessoa para disputar em qualquer lugar do país, né? Isso mostra que as possibilidades são grandes de você reduzir preço, né? Só que não é toda obra que é assim. Você tem obra que exige uma expertise, existe uma solução, né? Uma particularidade criativa de cada um, né? Você não pode, obviamente, contratar essas situações como se fosse pregão, né? Então, eu acho assim... Eu acho que foi um acerto da legislação, falando eu, Ricardo, achando, né? Com relação... Com relação ao gestor público, diante do que ele conhece do caso concreto, do que ele entende do caso concreto, da maneira com que ele acha, né? Que é o mais, digamos assim, eficiente, assertivo para você fazer a contratação, né? Então, eventuais outros tipos de contratação que envolvem alguma coisa específica, uma expertise específica, um conhecimento específico, um desempenho específico, uma solução que não está única, que não está na cara de todo mundo, que cada um vai ter uma específica, você não pode contratar por... Não faria sentido você contratar por pregão. Seria interessante se você tivesse outros mecanismos de outras modalidades de licitação. Então, por essa ótica, eu acho que... A lei trazendo essas outras alternativas, outras possibilidades, eu acho que torna mais coerente com a realidade, né? Você ter situações ali que são mais gerais, objetos mais tranquilos, digamos assim, de ser contratados, mais simples de serem... Que o objetivo ali é você disputar o preço, reduzir o preço, né? E outros que exijam algo além. Você ter um procedimento de licitação mais complexo, com ritos específicos. A empresa tem que apresentar a sua solução e tal, né? Que envolve não só o preço, mas envolve a técnica, né? Então, assim, você tem que ter mecanismo para você aferir isso, né? Então, de um modo geral, eu acho que é importante, né? A legislação prevê essa diferenciação, né? Não só o pregão, né? Para esses casos mais tranquilos, digamos assim, vamos chamar dessa maneira, e casos mais específicos, mais complexos, em que você tem que ter uma outra modalidade de licitação. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu achava que era um tema mais interessante, porque concordo com o seu pensamento. Então, ter essa... Finalmente, ter essa mudança, eu acho que é muito bem-vinda também. E fico feliz por eu estar, mais ou menos, aí pensando no rumo certo também. Obrigada. De nada, Júlia. Tem mais duas perguntas. É o Matheus... Desculpe, é o Luca Viana. Vamos lá, Luca. Boa noite, Luca. Boa noite. Consegue me ouvir? Estou escutando perfeitamente. Beleza. Minha pergunta é bem simples, talvez até já tenha sido respondida indiretamente. É se o TCU, dentro desse controle prévio de contratos de concessão, ele atua sob a ótica meramente econômica, fiscal, ou tarifária, ou se ele tem algum dever legal também na questão do controle, por exemplo, de impacto social ou ambiental. e se existe algum exemplo em que o TCU tenha atuado nesse sentido, de intervir numa questão que não é meramente econômica ou tributária. O que acontece, quando você tem, apresenta o estudo de viabilidade, é VTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Então, o poder concedente, ele apresenta esse estudo, que tem, inclusive, a questão ambiental, componentes ambientais. O TCU, quando ele vai fazer essa análise, esse controle prévio, ele se debruça sobre esses estudos, sobre essas condições, eventualmente pode apontar algum risco que o gestor ali não viu, que pode dar um problema lá na frente. Às vezes, alguma condição ambiental que, por alguma razão, foi alocada o risco de uma maneira não tão acertada, ou às vezes aloca o risco de uma maneira que não ficou clara, se pode gerar insegurança lá na frente. Então, nessas análises de controle prévio, digamos assim, nesse controle, na fase de planejamento da contratação, da concessão, esse tipo de coisa é analisado, no contexto macro, junto com o estudo, junto com aspectos de projetos de engenharia, a parte econômica também, a parte tarifária, a viabilidade econômica do negócio, o negócio tem que parar em pé, tem que licitar algo que seja rentável, que tenha interesse. E o poder público também quer licitar algo que dê sucesso. Então, essa parte ambiental é analisada assim, de uma maneira macro. Falando pelo menos na parte de rodovia, é assim. Beleza, obrigado. Matheus Mendanha. Boa noite, professor Ricardo. Professores. Boa noite, Matheus. Confesso que eu cheguei um pouco mais tarde na palestra, não sei se o senhor chegou a responder ou se realmente se já foi dado ou se é o verdadeiro tema da palestra. Mas eu cheguei mais assim no finalzinho e eu peguei a parte que o senhor fez, né, essa relação entre o direito público e o direito privado. E no ano passado, isso me causou até um ensaio, assim, no ano passado foi proferida uma decisão na STF que foi até tem uma divulgação de controvérsia lá no escritório, lá no escritório é o escritório de regulatório e tributário, né, que foi a decisão da STF que determinou, que decidiu pela constitucionalidade de uma decisão do TCU que determinou o bloqueio de bens dos sócios e administradores quando causado dano ao erário, né. E isso me causou certa estranheza, confesso, porque, assim, eu atuo na área de direito tributário e o STJ vem consolidando o entendimento de que não seria possível, né, o redirecionamento de execução fiscal quando não aos particulares, né, sós e administradores da empresa quando não perfectibilizado, né, efetivo, efetiva lesão o artigo 50 e complementado pelo artigo, pelo parágrafo primeiro que determina a desconsideração da personalidade jurídica, né, e aí a minha dúvida seria mais, essa, até a título de curiosidade, qual seria a sua opinião, né, sobre essa decisão, já que, assim, pelo menos no caso concreto não houve efetivo desvio de finalidade, né, que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que, de fato, não houve lesão direta ao artigo 50 do Código Civil. Eu queria saber se essa decisão seria adequada, se ela, de fato, não invadiria a própria competência do TCU em julgar temas públicos e, assim, tentar forçar essa barra demais para o Código Civil, sabe? A decisão foi o que, Matheus? Só para entender melhor a pergunta, a aparição do TCU foi? que o TCU determinou o bloqueio de bens dos sócios e administradores quando houve dano ao erário. Aham. E aí o STF julgou a constitucionalidade dessa decisão e determinou a desconsideração da personalidade jurídica para que houve efetiva penhora dos bens, né, bloqueio dos bens, né, e, assim, essa decisão me causou estranheza exatamente pela orientação da STJ de que não seria possível, né, o bloqueio, o redirecionamento de execução fiscal quando não houve perfeitibilização da lesão ao artigo 50 do Código Civil. O STF, então, ele referendou de alguma maneira a decisão do TCU, foi isso? Exatamente. E foi contra o entendimento do STJ, é isso? É assim, eu, assim, eu não tenho como me posicionar com algo que eu não, assim, eu não sei qual decisão que foi e também não sei qual foi a decisão do STF, né, então, eu precisaria de, né, aprofundar os estudos para poder dar uma, um posicionamento mais assertivo. De qualquer modo, né, minha, a minha opinião, né, é que a consideração, você atingiu o patrimônio do, 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 dos sócios, né, das pessoas físicas, dos CPFs, né, quando, eu não estou dizendo que foi o caso, tá, Matheus? mas, assim, quando você envolve condutas, é, 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 você tem uma intencionalidade ali de você causar dano, é, no caso, que a gente está falando de administração pública, eu acho que, é, 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 é algo que deveria ser, é, é normal, né, o Estado precisa de incentivar, de todo modo, o oportunismo, né, aquelas pessoas que, realmente, elas estão fazendo o jogo, participando do jogo, para poder se locupetrar e se beneficiar dele, né, em detrimento da sociedade e dos outros, né, então, quando você desconsidera a personalidade jurídica que vai para o patrimônio dos sócios, né, você cria um mecanismo de desincentivo, né, você está passando, transferindo aquela externalidade que foi gerada numa conduta intencional, lesiva, para a pessoa que, no final das contas, ou as pessoas que deram causa àquilo, né, porque, muitas vezes, a empresa, ela vai poder, vai receber o dano ali, às vezes, a empresa desmonta, ela, né, quebra, falha e ninguém paga, né, então, assim, nessas situações, você perguntou para mim a minha opinião, e eu estou dando uma opinião, talvez, nem seja do mesmo caso, deixando claro isso, que nessas situações que envolvem, assim, intencionalidade, né, esses mecanismos, eles têm que ser incentivados para você gerar um desincentivo que necessita ser gerado para que essas condutas não se repitam no tempo, né, então, assim, você atingir o patrimônio das pessoas físicas que geram esse tipo de situação, de dano, é uma maneira muito importante que você tente incentivar, né, muitas vezes, você transfere o dano para a empresa, a empresa vai ser executada, não tem nada, o cara já passou para o patrimônio dele, então, assim, aquilo ali não vai ser recuperado, né, então, assim, agora tem que entender melhor a jurisprudência, não só do TCU, mas como dos outros tribunais, ver como que isso está linkado, isso é minha opinião, como isso linka com o arcabouço institucional, né, da, 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 do país, com a jurisprudência de outros tribunais, né, da parte institucional, né, para ver o que pode, até o que pode, o que não pode, né, então, assim, mais uma vez, deixando clara a minha opinião com relação a casos específicos, pelo menos de, de dolo, situações mais graves, né, eventualmente um caso, assim, de dolo, de culpa grave, né, talvez isso pudesse ser pensado também para você favorecer a recomposição do dano que às vezes a administração sofre, né, mas eu não tenho condição de te manter, dar um posicionamento com a decisão que eu não sei qual que foi do TCU, qual que foi o entendimento do STF, e aí eu precisaria de primeiro saber o que, né, qual que foi o caso para poder dar uma opinião, estudar para te dar uma opinião, mas então, em resumo, concluindo, eu acho que a desconsideração da personalidade jurídica, digamos assim, você atingir, chegar de alguma forma no patrimônio do sócio, eu acho que é algo que em certas situações, sobretudo em situações muito graves, que envolve intencionalidade, que envolve grande lesividade para o interesse da sociedade, para o interesse público, para o patrimônio público, eu acho que é algo que a gente tem que amadurecer esses instrumentos, porque eles são, realmente, eles podem ser muito úteis para que a gente, como administração pública geral, né, o controle, de uma maneira geral, desincentivem essas situações extremas de lesividade ao patrimônio público, aos interesses da sociedade, tá? É minha opinião, sem responder também, mais uma vez, a pergunta diretamente, porque eu não sei qual que foi a pergunta, qual que foi a decisão em si, tá bom? Não, entendi, até concordo. Última pergunta, Ricardo, poderia... Vamos lá. É do Felipe Antony. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Há um tempo, na verdade, foi em 2021 lá no escritório, eu acompanhei o processo de desestatização da... lá no TCU, de desestatização da Codesia e do Porto de Santos, mais ou menos, mas eu fiz um relatório super vago no sentido de que era um pedido mais do sindicato, então eu fiz um... tive uma leitura mais de direcionamento para os trabalhadores, só que eu ficava super confuso, porque, por exemplo, eu sei que... Eu lembro que um era concessão, o outro era arrendamento, eu sei que os dois são por intermédio da desestatização e, assim, a minha dúvida é se o TCU ele faz essa análise prévia de qual seria mais permissível a concessão, arrendamento ou qualquer outro modelo, outro modelo de desestatização se essa análise é uma análise econômica ou é de liberalidade da parte que vai firmar o contrato com a administração pública. Eu tenho muita dúvida nesse sentido de que qual é exatamente a análise de qual modelo de contratação que vai acontecer entre o ente privado e o ente público, se é o TCU que faz essa análise ou se é o TCU que faz essa proposição que define isso ou isso vem junto do modelo de apreciação da desestatização da política pública e da desestatização. Oi? Não, eu já tinha respondendo a sua pergunta, né? O modelo de contratação que define a legislação, né? E na hipótese da legislação estabelecer mais de uma hipótese, né? Quem escolhe a maneira com que vai ser licitado é o poder concedente. É o que a gente estava falando lá no início da apresentação de controle de segunda ordem, né? Então, isso é a definição aí que é totalmente discricionária do gestor, né? Do poder concedente, se vai licitar de um jeito assim ou do jeito assado, né? Obviamente, nos limites previstos pela legislação. Então, o TCU não tem essa competência para escolher, vai licitar de um jeito, vai licitar do outro. O que pode acontecer que pode acontecer é eventualmente o TCU nessas situações ela propõe uma recomendação, ó, tal modelo por isso e isso assado seria melhor por isso e isso assado que fosse licitado por tal jeito por isso e isso assado, mas isso é mérito da discricionalidade do gestor público, tá? Do poder concedente, tá certo? E tem, então tem uma, tem uma divisão certinha de quais setores podem ser beneficiados por determinado tipo de contratação e outros não. Por exemplo, os portos, a gente vai ver tanto arrendamento quanto concessão, mas as rodovias a gente só vai ver concessão? Mas quem definir isso é a legislação, tá, Felipe? Sim, mas hoje em dia, sim, nessa parte eu entendi. Qual que foi a pergunta? Desculpa, então. Não, é porque eu acho que já perdeu o ponto, desculpa, mas você respondeu bem, muito obrigado. É porque, por exemplo, eu não sabia que já era uma definição sonara, eu tinha dado uma olhada na época e vi que a lei de desestatização, que eu acho que é PND o nome, salvo engano, não vou lembrar direito, fala lá no artigo que a desestatização pode acontecer do seguinte modo, aí tem um hallzinho lá. Então, era mais essa minha dúvida, como é que era escolhido esse hall? Mas agora que você fala que tem uma previsão prévia, é tudo legal, assim, eu trabalho muito com isso. Cada setor vai ter uma regra específica dizendo como que é esse mecanismo que o Estado vai fazer promover essa desestatização. Você pode fazer os tradicionais, né, processão, permissão e autorização, né? Então, cada lei de cada, cada setor tem uma lei que vai dizer qual que é o mecanismo apropriado, um mecanismo para ser feito esse tipo de desestatização, para fazer desestatização. No caso de rodovia, é concessão de rodovia, né, serviço de transporte de rodoviário de passageiros, antes era permissão, então tinha que ser citado, legislação mudou recentemente, passou para autorização, desestatização, enfim, estou querendo dizer com isso, cada setor, cada setor da infraestrutura ou de energia, ele vai ter uma lei que vai, né, orientar qual que é o caminho para esse processo de desestatização. Então, o TCU, ele não escolhe, né, ele não aponta nada, isso é, quem escolhe é o legislador, entendeu? E aí, cabe a, se tiver, a legislação propor uma margem de discrecionalidade para o gestor público, ele tem essa, pode, né, escolher entre um e outro, né, não estou nem lembrando de nenhum caso que teria mais de um ou outro, né, mas aí, no caso, ele teria essa liberdade, essa discrecionalidade, o TCU, não cabe o TCU entrar nesse juízo, não, tá? O que o TCU poderia fazer numa situação eventual dessa é propor uma recomendação para que faça de um outro jeito, porque do outro jeito, por tal razão, poderia ser melhor, mas sem entrar no mérito da discrecionalidade técnica do poder concedente, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Muito bem, foi uma bateria de perguntas, né, Ricardo? E, todas complexas, né? Então, eu acho que foi, foi super interessante a exposição, quando nós tratamos de matéria regulatória, são inúmeros problemas que surgem e a experiência do TCU em lidar com eles é fundamental, né? Então, eu queria muito agradecer a sua presença, a palestra e deixar as últimas palavras com o nosso palestrante para o encerramento do evento. Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade pelo professor Márcio, né? Eu acho, tô muito feliz de verdade mesmo de estar aqui, né? Eu acho que é muito legal, né? Tá dividindo um pouco, né? Não que eu saiba muita coisa, mas tá trazendo um pouco da visão do trabalho do TCU com um assunto específico muito importante das concessões, né? Tentar contribuir, tentei trazer aí para instigar os alunos, né? Um pouco, acho que também isso resultou no tanto de pergunta, viu, professor? essa questão ali do final ali, dessa questão do direito público, tal, que acaba que o assunto saiu um pouco da parte de concessão de rodovia e foi para um outro lado. Não sei se isso foi bom ou não para o senhor, mas assim, de qualquer modo, eu fico feliz de estar, estou muito feliz de estar aqui, de estar tentando contribuir aí com o futuro de vocês, no sentido de trazer uma luzinha ali, uma competência do TCU, do lugar legal de trabalhar, e é isso, pessoal, estou muito satisfeito, muito obrigado pela oportunidade de um professor. Por favor, eu peço para o senhor, depois passa o contato, meu e-mail, para algum colega aí, algum aluno que queira perguntar mais alguma coisa, eventualmente, alguma coisa, vieram algumas perguntas até de outros setores ali, que às vezes a gente não tem uma resposta pronta ali, mas a gente pode, se for algo que alguém queira saber, a gente procura saber a informação, vai ser um prazer poder ajudar, tá? Então, de maneira geral, estou muito grato de estar aqui, agradeço novamente a oportunidade, professor, e é isso. Bom? Eu...